Música Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo A nossa campanha de 150 salmos Hoje é o salmo 59 O tema da mensagem de hoje é Davi, suplica a Deus Que o livre O que você quer que Deus livre em você? Qual é o seu pedido para Deus? Qual é a sua súplica para Deus neste momento Que você está assistindo o vídeo? Que livramento que você quer Que Deus age e providencia na tua vida? Vamos ver aqui o que Davi suplica a Deus Que livre ele Vamos orar, apresentar a mensagem de hoje Querido Deus e Eterno Pai Obrigado Deus mais uma vez pela oportunidade De falar da tua palavra Eu tenho certeza que essa palavra lançada não volta vazia Então ó Deus, manifesta o teu poder A tua graça nesta noite Nesse dia, seja o horário que esse irmão esteja vendo o vídeo É o que eu lhe peço Senhor Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Olha, se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva em nosso canal aqui diariamente A palavra de Deus Para Deus aí, fortalecer a tua fé Salmo 59 Diz Livra-me, meu Deus Dos meus inimigos Defende-me daqueles que levantaram contra mim Livra-me dos que praticam iniquidade Salva-me dos homens sanguinários Pois, eis que põe-se lá da minha alma Os fortes se ajuntam contra mim Não por transgressão minha ou por pecado meu Senhor Eles correm e se preparam Sem culpa Minha, desperta para me ajudar Olha, tu és, pois, Senhor, Deus dos exércitos Deus de Israel Desperta para visitares Todos os gentios Não tenhas misericórdia de nenhum dos perdidos Que praticam iniquidade Voltam à tarde Dão ganidos como cães E rodeiam a cidade Eis que eles dão grito Com as suas bocas Espadas estão nos seus lados Porque dizes Quem nos ouve? Mas tu, Senhor Te, te, riras Deles Ombarás De todos os gentios Por causa da sua força Eu te aguardarei Pois Deus Pois Deus É a minha autodefensa Ó Deus Da minha misericórdia Vira ao meu encontro Deus Me fará ver o meu Desejo Sobre os meus inimigos Não os mates Para que o meu povo Não se esqueça E espalhe pelo seu poder Abate o Senhor O nosso escudo Pelo pecado da sua boca E pelas palavras dos seus lábios Fiquem presas Na sua soberba Pelas maldições E pelas mentiras Que falam Consome na tua indignação Consome-os para que não existe Para que não saiba Que Deus reina em Jacó Até os fins da terra E torne a vim A tarde E dê ganidos Como cães Cercam a cidade Vaqueiam para cima Para baixo Por mantimento E passei a noite Sem se saciar Eu porém Cantarei a tua força Pela manhã Louvarei com alegria Da tua misericórdia Porquanto Tu fostes O meu alto refúgio E proteção No dia Da minha angústia A ti Fortaleza minha Cantarei salmos Porque Deus É a minha defesa E o Deus Da minha Misericórdia Então o Salmo 59 Vai dizer sobre As tribulações Tem poder de despertar a fé Então Muitas pessoas No momento de tribulação No momento de luta No momento de angústia Ela flora nela Ali Aflora nela Ali a fé Por isso Davi Se põe A orar No momento de tribulação Se ele não tivesse Enfrentado grandes lutas Tanto nos Quantos demais gerações Não seríamos abençoadas Com tão ricas Mensagens O segredo das vitórias Dos homens de Deus Do passado É revelado Nas escrituras Para quem possa Segui-lo Então esse momento De luta Esse momento de tribulação Que está passando É só para fortalecer Meu irmão A nossa fé É só para nós Permanecer Como aquela raiz Plantada Que o vento vai Balança para o outro Balança para o outro A chuva vem E não derruba aquela casa Porque ela está ali Cersada Na rocha Que é o Senhor Jesus Cristo Deus é o nosso Auto refúgio A todo momento Quem No meio da tribulação De problemas Consegue louvar a Deus Quem No momento de luta No momento que perde No momento da doença Consegue louvar a Deus Você vai perceber Jó Jó naquele momento Chega Perde tudo 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 em um único dia Ele perde A riqueza Ele perde Os filhos Tudo Que ele tinha E ele rasga a roupa E fala Nu Eu vim E nu Eu voltarei Ou seja Ele naquele momento Ele olha E fala assim Olha Deus me deu tudo Se eu vim sem nada Eu vou voltar sem nada Mas Deus dá A Jó A história dele Você vai perceber Que duas vezes Mais do que ele tinha Mas quem consegue Louvar a Deus Nesse momento de tribulação Com alegria Ou com alegria No coração Somente com alegria Somente aqueles que possuem Uma fé sólida Na palavra dele Na palavra de Deus E crer que nenhuma tribulação Dificuldade Dura para sempre Davi estava sendo Perseguido Ferozemente Por Saul Saul perseguia ele ali Mas em vez de Desesperar Declara a sua certeza Do que o Senhor Jamais seria infiel Ele declara Naquele momento De tribulação Que Deus Jamais ia ser infiel Com ele Então é isso Que nós devemos Declarar Ter a certeza A fé E a certeza Das coisas Que não se vêem E é essa certeza Que devemos ter Vamos orar Pai eterno Querido Deus Neste momento Eu apresento A vida de cada irmão De cada irmã Para que o Senhor Ó Deus Que através dessas vidas Possa ser restauradas Mudadas Pai assim como Davi crama Crama pela vitória Crama na tribulação Nós também Vamos cramando Neste momento São tantas pessoas Que neste momento Estão passando Por alguma luta São tantos Que neste momento Olha para a dispensa Olha para a cozinha E não tem o de comer São tantos Que virou o mês Inicia agora E está se perguntando Como é que vai pagar O aluguel Como é que vai fazer As compras Porque não se fecham A matemática financeira Deste lar Então Deus Faça que o pouco Se multiplique Dá estratégia Dá direção Para cada um São tantos Que neste momento Que inicia o mês E não sabe Pai Pelo diagnóstico Do médico Se vai Terminar o mês Então Deus Se torna Possível Tudo aquilo Que era impossível Para nós Carnais Mas para Deus O Deus que eu sirvo Não existe Nada impossível Então ó Deus Manifesta o teu poder A tua graça Sobre a vida deste homem E desta mulher É o que eu lhe peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Fique capaz Do nosso Senhor Jesus Cristo Meu irmão Minha irmã Amém E graças a Deus Por isso